Música Shark Kitchen, apoio cultural, meu celular ponto com, Royal Viagens, Academia Monreal e Tênis Club, Creperia Moncherry Fala galera! Saudade de vocês, tudo bem? Tudo bem? Turma, como é que vocês passaram de final de ano? Beleza? Hoje o programa vai ser completamente diferente, completamente diferente Detran não me pegue Rapaziada, vamos sair um pouco da área do Passo das Águas E vamos mudar para um outro shopping do Poços de Caldas E vamos para outra área, Shopping Poços de Caldas O único lugar de Poços de Caldas que está nos dois shoppings Shopping Passo das Águas e Shopping Poços de Caldas Creperia Moncherry Hoje o programa é especial, fechou? Fica comigo, que o programa vai ser super especial E vai ser um especial Creperia Moncherry Vamos apresentar o nosso novo e digníssimo lugar Com cardápio novo, espaço novo E eu quero vocês juntinho comigo, beleza galera? Então ó, vamos para o nosso break Segue com os nossos patrocinadores E já já a gente vai apresentar para vocês o nosso novo espaço Que está digníssimo meus sharks Valeu galera! Ele e Rafa estão comigo aí atrás? Vamos nessa! Você conhece a Creperia Moncherry? A Creperia Moncherry é a maior rede de franquias de crepe francês do Brasil Já são mais de 10 franquias E mais de 3 lojas próprias espalhadas pelo Brasil Em Poços de Caldas são duas lojas No Shopping Passo das Águas, no centro E no Shopping Poços de Caldas Um dos maiores shoppings do sul de Minas e região Só na Creperia Moncherry Você tem a experiência de comer o autêntico crepe francês no cone Além de porções, pizzas, fondue, sobremesas e drinks super refrescantes Creperia Moncherry Fica aberta todos os dias da semana Sigam a Creperia Moncherry nas redes sociais Para saber sobre os horários de atendimento E ficar por dentro de todo Creperia Moncherry O autêntico crepe francês no cone Você sabia que a Royal cobre qualquer oferta Inclusive dos sites mais famosos de viagens? Traga seu orçamento e viaje com o melhor preço e segurança Na agência mais moderna da região Nossos agentes são apaixonados por viagens Prontos para tornar realidade a sua viagem dos sonhos Viva sua experiência de viagem com a Royal Venha nos visitar na Rua Junqueiras, número 500, Passo das Águas Shopping E com estacionamento grátis Telefone 3721-9009 ou acesse royaltour.com.br Com a meu celular ponto com você pode ter aquele celular que sempre sonhou Lá você encontra vários modelos de celulares novos e seminovos Com preço excelente e garantia de até um ano E mediante avaliação do seu aparelho Ele torna parte do pagamento na compra do novo Com parcelamento em até 12 vezes sem juros E atendimento VIP Com todo o suporte de uso do celular E transferência dos dados do aparelho antigo para o novo Venha conhecer a meu celular ponto com Na Rua Junqueiras 500 No Shopping Passo das Águas Localizado dentro de uma reserva ambiental A mais de mil e trezentos metros de altitude A Academia Monreale Tênis Clube É a mais completa da região Oferecendo aulas do básico avançado Com professores especializados E também locação de quadras Aberto de segunda a sexta das oito às vinte e duas horas E sábados e domingos das oito às quatorze horas Agende já sua visita pelo nove Nove um sete cinco quinze zero seis A Academia Monreale Tênis Clube Avenida Leonor Furlaneto Delgado trinta trinta e três Dentro do Hotel Monreale Resort Se liga onde estamos chegando galera Shopping Poços de Caldas bonito Olha aí, olha aí, estamos bonitos Chegamos, chegamos Para que seja bem-vindo Ó, vamos lá galera Seguinte ó Quando vocês chegarem Tem vagas terra e vagas superior Vaga superior Bora lá, ó Ó, ó Vardinha, 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 vardinha Uuuuh Aqui é bom que você já come essa diversão Ó, ó Ó, nossa senhora Ó, se liga Pessoal Na segunda entrada, hein Ignora essa entrada aqui Vamos pra outra entrada aqui, ó Tem essa entrada Olha lá, ó Essa entrada aqui, ó Acesso ao shopping Escala Rolando Vamos parar aqui, ó Vamos parar bem aqui, ó Aí galera, ó Seguinte, ó Chegamos Bem de frente Olha a chita aqui Tão bonito Ó Turma Se liga Vem comigo Vamos lá, Rafinha Ó que cara mais educado Abrindo portinha Para a minha donzela Ha, ha, ha Vem comigo Cadê a Lôzinha? A Lôzinha está ali do outro lado Galera, ó Vem comigo Acompanha Ali naquela portinha Vocês vão ver Que magnífico que ficou a nossa loja Hoje é especial Vamos, bora lá Aí, ó Não vamos esquecer, hein Máscara agora Todo mundo, hein Por favor, hein Ó, estamos aqui Alquim gel Alquim gel Por favor Vamos lá Pessoal, ó Então, ó Aqui na entrada principal do shopping Logo aqui de frente Para a Cone Games A gente está aqui, ó No espaço super bacana do shopping Piso superior Yoshi Vem comigo agora E dá esse close ali Que bacana Olha lá, galera Se liga Que espaço fantástico Que a gente está Montcherry Crepe e café Fantástico, né, pessoal? Vai lá na frente lá, Yoshi Pessoal, olha que magnífico O espaço que a gente ficou Olha quem está aqui Vem cá Olha que bonita que ficou Olha só Olha, olha aqui Essa aqui é a minha fofurinha A minha fofurinha veio para poder participar Vem comer bastante coisa hoje Sim Vem? Sim Vai participar comigo do programa hoje? Sim Ah, que magnífico E aí, Paulão? Está bem? Já ia? Tranquilo? Tranquilo? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, irmãos? Como é que está? Está joia? Prazer é meu, minha querida Vamos lá Pessoal, olha que espaço magnífico Que ficou a nossa crepeira Montcherry A gente tem esse espaço com lounge aqui Essa lounge ficou super aconchegante Olha esse banho Que coisa mais linda Que a gente está aqui no espaço superior Olha, a praça de alimentação está ali embaixo E a gente fez questão de ficar nesse lugar aqui Esse lugar aqui foi um espaço Que a gente fez com o maior carinho Super aconchegante Um espaço super familiar Pra quem gosta de fazer um espaço num break Pra fazer um coffee Um espaço familiar Um espaço pra quem quer fazer um espaço de reunião A gente fez realmente aqui a cara de crepe café Então, por favor, pessoal Ficou um espaço super bacana Pra poder receber você, sua família As crianças Então, realmente, a gente está esperando vocês Com o maior carinho Então, é um convite que eu faço pra vocês, tá bom? Comece o início do ano Vindo aqui dar um abraço Um espaço super especial E hoje, a gente vai sentar ali no nosso cantinho E eu vou mostrar pra vocês o nosso cardápio Que tá super especial Que a gente preparou com o maior coração pra todos vocês Beleza? Então, ó A gente tem Madalene Tem Croque Moncier Tem Frente Toast Tem Sodas Italianas Tem as Bubbles Mirtilos Enfim, vocês vão adorar acompanhar esse espacinho com a gente Beleza? Então, vamos comigo Vamos lá, Yoshi Fala, galera! Mais um Shark Kitchen na área E a gente tá muito feliz nesse espaço novo E eu trouxe minhas duas crianças Pra poder participar do Shark Kitchen E eu trouxe a Maria pra estar comigo, né, Maria? Sim Fala seu nome ali, ó Maria Maria do quê? Clara Maria Clara Maria Clara do quê? Maria Clara, Maradinho e Barbosa Meu Deus do céu Que nome bonito e grande E a minha criança? Rafael, gente Sai no Instagram Rafael, vamos ver Rafael, vamos passar o Instagram do Rafael Rafael tá procurando namorada, né, Rafael? A gente vai fazer uma participação do Rafa Porque o Rafael vai fazer um... A procura de um grande amor A procura de um grande amor Na Creperia Moncherry E a Maria Clara vai estar comigo pra poder... Maria Clara Olha que coisa magnífica que tá chegando aqui pra gente poder experimentar Sim, Sra. Dona Você vai experimentar tudo isso comigo? Sim Vai? Bom Você almoçou hoje? Não Não, né? Não, sim, mas não Não, mas você não pode falar que você almoçou Fala assim, eu vou perguntar de novo e você fala que não Você almoçou? Não Isso Então tá, você vai experimentar tudo comigo, né? Então tá bom Ó, Maria A gente vai olhar o cardápio e a gente vai mostrar pra todo mundo que tá assistindo a gente O tanto de coisa gostosa que tem no cardápio junto Sim Fechou? Sim Então tá bom Rafa, você vai me ajudar? Vou passar fome, né? Então, ó, você veio com bastante fome, Maria? Você gosta de doce ou salgado, Maria? Salgado Salgado? Então esse daqui eu posso passar pro Rafa? Então, ó, você vai ter que decidir Você gosta de doce ou salgado? Salgado, então esse aqui eu posso passar pro Rafa? Pode, então tá bom, vou passar pro Rafa Você tá nervosa, Maria, ou não? Não? É o teu primeiro vídeo que você faz? Eu fiz um vídeo que eu achei que era diferente Você fez um com o teu tio? O que você gravou com o teu tio? Era assim, a gente só gravava pro outro lado É Foi pro YouTube? Não Não? Foi pra escola? Não Então foi pra quê que vocês fizeram? Não sei, mas foi pra escola Tá bom, então tio da Maria, claro, depois você fala pra gente porque vocês fizeram o vídeo, tá bom? Então, ó, e você, Rafinha? Você tá no YouTube, Rafa? Em rede nacional, primeira vez Primeira vez? Primeira vez, Fabiano O que você espera com esse vídeo, Rafa? Sucesso, tio O Rafinha, eu vou contar um segredo do Rafa Rafa, você tem quantos metros de altura, Rafa? 1,79 O Rafinha tem 1,79 com a almofada que tá embaixo dele, né? Olha aqui, Rafinha colocou a almofada, né? Agora diminuiu o tamanho Esses são meus... Pescoço Você tá o quê? Dá o pescoço O que que tem teu pescoço? Só dá o pescoço aqui Só dá o pescoço, ele é muito pequenininho, né, Maria Clara? Mais um, médio, né? Você é mais alto que ele, né, Maria Clara? Não é? Quanto você tem de altura? Não sei Mas você ficou do lado dele, você é maior que ele, né? É, né? Mas enfim Tem que crescer esse rapaz, né? Principalmente aqui, né? Na cabeça, né? É, tem que... Nossa, porque caramba, esse rapazinho, ó Dá trabalho, né, Maria? É Nossa senhora, viu? Eu acho que você tem que me dar quase que é o mundo inteiro Bom, gente, vamos lá, ó São duas crianças, literalmente, que eu tenho aqui comigo, ó Pessoal, é o seguinte, ó Enquanto vão chegando as nossas coisas digníssimas Pessoal, ó Esse croissant aqui, vocês pediram tanto Mais tanto pra gente, pra gente ter croissant Que a gente trouxe o autêntico croissant francês pra cá Tá? É... O pessoal costuma fazer croissant francês com massa folhada Muitos se enganam, tá bom? Croissant francês não vai a massa folhada, pessoal Então vem experimentar o autêntico croissant francês Aqui na Creperia Moncherry E tá chegando... Olha esse croc moncier Que coisa mais linda Esse croc moncier que a gente tá fazendo aqui na Creperia Moncherry também Tá bom? Enquanto a gente vai falando, as coisas vão chegando Tá bom? E esse daqui, ó É o Madalene Rafa, você lembra da história do Madalene que eu contei pra você? Vagamente Ah, Rafa, você não lembra, Rafa? Vagamente Você não vai falar, Rafa? Acho melhor você relatar a história Maria Você lembra qual que é a história da Madalene? Não Não? Não Então tá Ó, a Madalene é esse biscoitinho aqui, ó É o biscoitinho típico francês do Madalene Madalene é o seguinte Madalene é uma história bem bacana É... Na catedral francesa Chamaram os bispos pra poderem visitar a catedral E aí chamaram a Madalene pra poder fazer uma comida pra receber os bispos A Madalene sem saber o que iria fazer Ela foi fazer um biscoito E saiu esse biscoito magnífico aqui Na hora que eles foram entregar pros bispos Não sabiam o nome Os bispos magníficos É... Impressionados com o que foi entregue Eles não sabiam o nome e perguntaram O que que eram esses biscoitos que eles entregaram E eles sem saber o nome Obviamente eles deram o nome de Madalene E se tornou o biscoitinho típico francês Beleza? Então tem esses biscoitinhos franceses aqui também A gente serve eles com o típico creme francês também Tá bom? Magnífico Tá bom? Pra poder acompanhar com café É sensacional E pessoal, vamos dar uma... Vamos vasculhar o que tem no nosso cardápio Vamos ver? O que que você tá afim de comer aqui? Vamos ver, olha o cardápio Vê o que que você gosta Vê o que que você gosta e vê o que que você quer Você sabe ler, Maria? Não, mas é juntas palavras Ah, junta as palavras? Então junta Vamos ver o que você sabe juntar Aça A... A... C com A, SA A... C com A, SA F com E, FE F com E, FE SAFE 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 SPACINHO SAFE, ESPACINHO, E X ISH SAFE, ESH E E E PE 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 Café expresso Você quer um café? Você prefere milkshake? Não Você quer um milkshake? Você quer uma só de italiana? Não Você quer um café? Então tá bom, então pede um café Um café? Você quer um café curto ou longo? Você quer um café mais forte ou mais suave? Mais suave, porque eu não gosto de café mais suave Você quer um suave, né? Então tá bom, com açúcar ou adoçante? Açúcar Com açúcar? E você, Rafa? É de milkshake Não me dá prejuízo, Rafael Milkshake, vamos para os milkshakes, então Vamos lá, eu vou mostrar para vocês os milkshakes Vamos lá Então vai para o milkshake Pessoal, olha só Além dos típicos drinks e refrensos que a gente tem Feitos à base de café e de leite Que são sensacionais Extremamente refrescantes A gente tem também os nossos drinks e refrescos Tá bom? Feitos saborizados A gente tem as bubble sodas A gente tem os strawberry lemon sodas Que a gente também vai pedir e vai chegar aqui para a gente A gente tem os smoothies A gente tem os smoothies Os nossos smoothies Eles são feitos sem lactose Não tem sorvete Eles são feitos realmente É como se fosse realmente um milkshake 100% natural da fruta A gente tem os nossos frozen E a gente tem diversos tipos de milkshakes E galera, eu vou ser muito sincero com vocês O nosso milkshake Ele é sensacional O nosso milkshake Eu garanto para vocês Que é uma explosão de sabor E não tem nada igual É realmente um milkshake Por mais que a gente tenha uma casa francesa É um milkshake totalmente americano E eu prometo para vocês A mamãe está aqui? É? Fala para a mamãe Fala para a mamãe Fala para a mamãe Mãe! Ô mãe! O que a mamãe está fazendo de errado? Fala! O que a mamãe está fazendo de errado? Fala! 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 Fala para a mamãe lá Fala para a mamãe 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 Poxa vida Poxa vida Tua mãe não sabe filmar, né? Bom, vamos voltar Ó, pessoal Vem experimentar O nosso milkshake é sensacional É um milkshake americano E eu garanto para vocês Que vocês vão experimentar um sabor De outro mundo de verdade O nosso milkshake Realmente vai sorvete Sem dúvida Mas a gente tem Ó, um segredinho nele Que eu garanto Que vocês vão tomar Um milkshake mais cremoso E com sabor único Que eu garanto para vocês E nosso milkshake não vai leite Tá bom? É sorvete E ó, um segredo especial da casa Vem experimentar Que eu garanto para vocês Que vocês vão amar Tá bom? Então ó, a gente tem milkshakes De vários sabores Ah, você quer experimentar Milkshake de unicórnio? Sim Ah, então pede milkshake de unicórnio Garanto que vocês vão amar E a gente vai trazer aqui Para vocês experimentarem E as crianças Vão experimentar comigo também Tá bom? Ó Hã? Você não é criança? Ué, mas esse aqui também é criança Lógico que é Olha o tamanho dele É o tamanho dele É criança Mas não é criança Ele é adulto? Mas é a cabeça dele Criança Ah, mas esse daí Ele está fazendo implante É tudo de canetinha Tá bom? Pessoal, vamos para mais um break E já já essa mesa vai estar lotada de coisa Vamos lá galera Já já a gente volta Localizado dentro de uma reserva ambiental a mais de mil e trezentos metros de altitude A Academia Monreale Tênis Clube é a mais completa da região Oferecendo aulas do básico avançado com professores especializados e também locação de quadras Aberto de segunda a sexta das oito às vinte e duas horas E sábados e domingos das oito às quatorze horas Agende já sua visita pelo nove nove um sete cinco quinze zero seis A Academia Monreale Tênis Clube Avenida Leonor Furlaneto Delgado trinta a trinta e três Dentro do Hotel Monreale Resort Com a meu celular ponto com Você pode ter aquele celular que sempre sonhou Lá você encontra vários modelos de celulares novos e seminovos Com preço excelente e garantia de até um ano E mediante avaliação do seu aparelho Ele torna parte do pagamento na compra do novo Com parcelamento em até doze vezes sem juros E atendimento VIP Com todo o suporte de uso do celular E transferência dos dados do aparelho antigo para o novo Venha conhecer a meu celular ponto com Na Rua Junqueiras quinhentos no Shopping Passo das Águas Você sabia que a Royal cobre qualquer oferta Inclusive dos sites mais famosos de viagens? Traga seu orçamento e viaje com o melhor preço e segurança Na agência mais moderna da região Nossos agentes são apaixonados por viagens Prontos para tornar realidade a sua viagem dos sonhos Viva sua experiência de viagem com a Royal Venha nos visitar na Rua Junqueiras Número quinhentos Passo das Águas Shopping E com estacionamento grátis Telefone trinta e sete vinte e um noventa zero nove Ou acesse royaltour.com.br Você conhece a Creperia Moncherry? A Creperia Moncherry é a maior rede de franquias de crepe francês do Brasil Já são mais de dez franquias E mais de três lojas próprias espalhadas pelo Brasil Em Poços de Caldas são duas lojas No Shopping Passo das Águas, no centro E no Shopping Poços de Caldas Um dos maiores shoppings do sul de Minas e região Só na Creperia Moncherry Você tem a experiência de comer o autêntico crepe francês no Cone Além de porções, pizzas, fondue, sobremesas e drinks super refrescantes Creperia Moncherry Fica aberta todos os dias da semana Sigam a Creperia Moncherry nas redes sociais Para saber sobre os horários de atendimento E ficar por dentro de tudo Creperia Moncherry O autêntico crepe francês no Cone Oi, Temo E cada vez a mesa tá ficando melhor, né? Sim Não tá? Sim Ó, já tá chegando teu unicórnio Vem cá, me fala um negócio Agora você tá com o microfone, né? Então tá Ó, fala pra mim o negócio que você falou pra mim Que você tem um primo Que não pode com lactose, né? É Me conta um pouquinho Ele não pode com leite e manteiga Ele pode ovo Mas leite ele não pode Leite e manteiga não pode, nada de lactose Leite e manteiga não pode Ah, então fala pra esse pessoal que não tem lactose Que eles podem vir aqui na Creperia Moncherry Porque a gente tem um monte de opção sem lactose pra eles aqui Convida teu primo pra vir aqui Fala, faz um convite pra ele E isso Que os nossos esmures São todos sem lactose E viram milkshake de fruta Sem lactose Não é? Sim Você quer experimentar o esmure também? Pode ser Pode ser? Você veio pra comer tudo hoje Pode ser Oi, garota Tá vendo, Rabinha? Prejuízo, hein? É Ó, vamos lá Eu quero começar a experimentar agora Vamos começar a experimentar? Agora só falta o pessoal Aqui, ó Peraí Cadê o canudo? Aqui, ó Temos um garfo e faca Só que tá faltando os nossos canudos, hein? Canudos Os canudos Vamos lá, vamos fazer um Cadê? Vamos pedir pro pessoal? Traz o canudo Traz o canudo pra gente, Clóvis Vamos lá Vamos experimentar o Madalene? Pode ser Pode ser? Pode ser Então tá O teu sobrenome é pode ser, não é? Não é, não? Hein, pode ser Abençoe Pode ser Pode ser Então vamos ver Maria Experimenta isso aqui Você quer começar no salgado ou no doce? Salgado No salgado, né? Então tá Pode ser salgado? Pode ser Então tá Ó, vamos lá Pode trazer bastante, viu, Clóvis? E o... E os... Ah, Gaves! Dá um oi lá, Gaves E aí, pessoal? Ah, Gaves Nossa geridora Nossa geridora Ó Olha aqui que chegou aqui Olha aqui Olha aqui Ah, 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 ah Ah, como é que é o nome desse aqui? Unicórnio Unicórnio Ó o marshmallow Você gosta de marshmallow? Você gosta de marshmallow? Sim Então come marshmallow Ó, vamos lá Bastante Vamos lá Ah, esse aqui, pessoal Esse aqui é uma delícia, ó Esse aqui a gente tem No cardápio a gente tem os mix coffees Nosso mix coffee É um refresco a base de café e leite Lá de macchiato E a gente saboriza ele com as essências E a gente tem de avelã De... De baunilha E de caramelo Esse aqui qual que é, Gaves? Caramelo Ou de caramelo Caramelo é sensacional Gaves, vem fazer parte aqui com a gente Vem cá Elô, quer fazer parte com a gente? Vem cá, Elô Então vem Vamos fazer todo mundo Vamos fazer um mesão hoje Fazer a Santa Ceia hoje Santa Ceia do Moncherry Bora lá Então, ó Seguinte Vai lá Pega a cadeira aqui Senta aqui atrás Vamos lá Ó, vamos fazer Tem bastante Ó, louco Ó, louco Deus o livre Vem, vem mais pertinho aqui Tem um chave de carro Uma mesa aqui Ou outra da cadeira Mas a gente pode ficar aqui atrás também Acho que senão vai... Né? Pode ficar? Pode ser? Pode ser Pode ser? Pode ser Pode ser, pode ser, né? Então tá bom Vamos lá, ó Então vamos lá Vamos lá Então vamos lá Ó, aonde que a gente vai começar agora? No Croc Moncier Croc Moncier Croc Moncier Pode ser? Pode ser? Pode ser Pode ser Então pode ser Vamos no Croc Moncier Ó Croc Moncier pode ser? Pode ser Ó Nossa Senhora Cara Que coisa mais bonita Temos quantos aqui? Cinco Temos aí Cinco Em cinco Então, ó Cinco a seis Ainda bem que estamos com alguém aqui que sabe matemática É, vamos lá Temos quantos pedaços aqui? Ó, vamos ver, hein? Você já tá estudando? Já? Três Cinco Ele sabe? Tem quantos aqui? Cinco Se eu comer um, tem cinco É isso aí? Sim Então tem quantos aqui? Cinco Ah Toca aqui Nossa, que desânimo que é esse, Maria? Nossa É fome? Tá doendo aí? É, deixa eu arrumar pra você Aí, tá doendo? Não Então fechou Ó, vamos lá Pega esse aqui Vamos Fazer bagunça Pega aqui Aí, ó Segura embaixo Segura embaixo Segura embaixo Vamos fazer bagunça Gabs, eu sei que você ama presunto Então vamos lá Então, ó, Gabs Você ama presunto Vai lá Toma, Melosinha Eu sei que você ama também Ó Que isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos experimentar, hein? Yoshi Bora, Yoshi Bora Ó Criança não mente, hein? Tá bom Tá bom? Ufa 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 Tá bom? Então, ó Todos A Maria vai falar a verdade, hein? Fechou, Maria? Fechou Se for ruim Se for ruim, você vai falar? Sim Você promete? Prometo Então tá bom Então, ó Esse passou no teste? Passou Então, vamos ver Passou no teste, turma? Ah, hum Passou mesmo Passou, Gabs? Você tá comendo só o pão, hein, Gabs? Muito bom Muito bom Eu tô sacaneando A Gabs é vegetariana Mas, ó, Gabs, fala pra eles que também tem um monte de opção vegetariana aqui na creperia E fala pra eles que também a massa de crepe é sem lactose Exatamente Sensacional Isso aí, ó Uma coisa específica que realmente só a gente tem Massa de crepe, pessoal A maioria das pessoas costumam fazer a massa de crepe com leite O nosso não vai, tá bom? Então vem experimentar aqui nossa massa extremamente Nova fórmula Super mais crocante Gostoso Vem experimentar Fechou? Você conhece a Creperia Moncherry? A Creperia Moncherry é a maior rede de franquias de crepe francês do Brasil Já são mais de 10 franquias e mais de 3 lojas próprias espalhadas pelo Brasil Em Poços de Caldas são duas lojas no Shopping Passo das Águas, no centro E no Shopping Poços de Caldas, um dos maiores shoppings do sul de Minas e região Só na Creperia Moncherry você tem a experiência de comer o autêntico crepe francês no cone Além de porções, pizzas, fondue, sobremesas e drinks super refrescantes Creperia Moncherry Fica aberta todos os dias da semana Sigam a Creperia Moncherry nas redes sociais para saber sobre os horários de atendimento E ficar por dentro de tudo Creperia Moncherry O autêntico crepe francês no cone Você sabia que a Royal cobre qualquer oferta, inclusive dos sites mais famosos de viagens? Traga seu orçamento e viaje com o melhor preço e segurança na agência mais moderna da região Nossos agentes são apaixonados por viagens, prontos para tornar realidade a sua viagem dos sonhos Viva sua experiência de viagem com a Royal Venha nos visitar na Rua Junqueiras, número 500 Passo das Águas Shopping E com estacionamento grátis, telefone 3721 9009 ou acesse royaltour.com.br Com a meucelular.com, você pode ter aquele celular que sempre sonhou Lá você encontra vários modelos de celulares novos e seminovos com preço excelente e garantia de até um ano E mediante avaliação do seu aparelho, ele torna parte do pagamento na compra do novo Com parcelamento em até 12 vezes sem juros e atendimento VIP Com todo o suporte de uso do celular e transferência dos dados do aparelho antigo para o novo Venha conhecer a meucelular.com, na Rua Junqueiras 500, no Shopping Passo das Águas Localizado dentro de uma reserva ambiental a mais de 1300 metros de altitude A Academia Monreale Tênis Clube é a mais completa da região Oferecendo aulas do básico avançado com professores especializados e também locação de quadras Aberto de segunda a sexta das oito às vinte e duas horas E sábados e domingos das oito às quatorze horas Agende já sua visita pelo nove nove um sete cinco quinze zero seis A Academia Monreale Tênis Clube Avenida Leonor Furlaneto Delgado trinta trinta e três Dentro do Hotel Monreale Resort Pessoal, aí, 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 demorou, demorou Ó, eu amo esse cara, sempre vai ter dividido aqui na mesa pra ele, ó Ô, turma, seguinte, é... Aqui não estão todas as opções do cardápio Mas o nosso cardápio, de bebida, tem mais de setenta opções, tá, galera? Tem... Como é que é? Tem muitas opções no nosso cardápio de bebida, tá bom? E... com certeza vocês vão amar Inclusive, é... essa opção nova É um modelo de negócio bem bacana Pra quem quiser se tornar um franqueado da Creperia Moncherry Entra em contato com a gente E... que a gente vai mandar um modelo de negócio pra você, fechou? Moncherry Crepe Café O autêntico crepe francês, no coné Fechou? Ó Bora lá Guardanapo, quer limpar a boquinha? Quer? Você comeu tudo? Você não guardou um pedaço pra mim? Nossa, Maria! Poxa vida, hein? E agora? Fazer o quê, né? Ainda bem que tem outras coisas, né? Ah, o guardanapo era pra você Peraí, eu peguei pra mim, ó Então, vamos lá Ah, ó, tá, experimenta o unicórnio, ó Vai lá, ó É agora, hein? Vai lá Vamos ver Nossa Senhora! Cuidado Vamos lá Gostou de verdade? Sim Então tá bom Vamos lá Podemos pro outro? Podemos O que que você quer experimentar aqui? Qual? Esse ou o outro ali, ó? O outro O outro? Então vamos lá Esse aqui Vamos experimentar o outro Esse aqui Qual que é, Gabs? Esse é o Dominique Dominique Croissant Dominique Croissant O autêntico croissant francês Não é massa folhada, turma E com pê-de-peru e queijo prato Fechou? Vou dividir em seis Vamos lá, hein? Olha que delícia Você gosta da pontinha ou não? Não Você gosta da pontinha? Vou deixar a pontinha pra você, então Vamos lá Ó A pontinha? Essa aqui? Sim Então vamos ver Vai Nossa senhora Bom também? Vamos lá Dá um mostrado nos pais babões ali, ó Cortar alguma coisa que dá pra pegar nada Olha os pais babões ali, ó Vamos lá, turma Vamos lá, vamos lá Vem, Madruga Pega um aqui, ó Pega aqui, Madruga Pega aqui, Madruga Pega aí, pega aí Vai, Luzinha Gostou? Tá bom Qual que você prefere? Esse ou o outro? O outro O outro? O outro? O outro tava mais molhadinho, né? Então vamos lá Ah, vamos pra esse aqui também Esse aqui, ó Vamos lá, ó Esse aqui, pessoal É o Croissant Lohane Lohane é um típico recheio francês Geralmente Geralmente não Enfim O autêntico mesmo Lohane É o Quiche Lohane Que é uma mistura de ovo com queijo E com pedaços de bacon na França A gente fez uma adaptação pro nosso recheio do croissant E a gente fez o nosso croissant Ovos mexidos com queijo E o nosso bacon tostado Tá bom? E ficou sensacional Beleza? Então vamos também experimentar Olha que coisa divina Ah, iam iam Então vamos lá Vamos dar uma mordidão nesse aqui? Vamos, vamos dar uma mordidão? Não quero Ah, tua boca é muito pequena Então eu vou dar uma mordidão Pode dar uma mordidão? Então eu vou dar uma mordidão Pode ser Eu vou dar uma mordidão nesse aqui Ó Nossa, cara Nossa Eu gostei demais disso, cara Bom, né, garoto? Diviné Diviné? Diviné Vamos falar francês, rapaz? Sim Falei francês? Fala moá Vamos lá, rápido Vamos ser um cara poliglota Fala Eu quero que você faça um convite Pra todo mundo que está assistindo a gente Ei, bêbos Não, não, vamos lá, para Vamos lá Não em inglês Tá bom? Vamos dizer Eu quero que você faça um convite Pra todo mundo que está assistindo a gente E vir visitar E vir degustar Essas delícias da Creperie au Montcherry Em francês Por favor, com você agora, Rafa Pessoal Vendo a degustar La Creperie au Montcherry É isso aí Quer falar francês também, Maria? Não sei Não sabe? Mas você não viu o cafacinho? Eu tenho voz Ah, mentira Oh, meu Deus Sabe? Oh, meu Deus Então vamos lá Você fala inglês? Vamos lá O que você sabe falar em inglês? O que você sabe falar em inglês? Teacher Teacher? Teacher Ok Então vamos lá O que você sabe falar em inglês? Teacher Papai Você sabe falar papai em inglês? Não? Então Papis Papis Ok Papis Papis É isso aí Papis Então Todos os papis Ela deu um papis E me deu um Uma cuspidada dos papis Tá gostoso? Tá Vamos lá Unicorn Vamos experimentar um outro? O que mais você quer? Cadê o povo que tava atrás da irmã? Mas pois é, a galera foi se dissipando O que é isso? Então vamos lá O que mais você quer experimentar? De salgado foi tudo, né? Então vamos pro caramelo? Pode ser Pode ser Então vamos pro caramelo Caramelo Ó Esse aqui Mãe, ela pode ir com leite, mãe? Pode? Então ó Então ó Pessoal Esse aqui É divino Divinê Divinê Segundo o Rafael Ó Esse aqui é o caramelo mixed coffee E Quem vai fazer as honras Vai ser óbvio A nossa Maria Né? Então ó Lá Experimenta Gostou também Ó Cara Ela tá Ó Tá bom mesmo? Empolgou Vamos lá Ó Um Olha lá Rafa Gente De verdade Pra você que gosta de um De um café Nossa casa tá Sensacional Vem experimentar Que eu garanto que vocês vão amar De verdade Tá? Vamos pro outro Ó Ah Esse aqui ó Esse aqui eu acho que você vai amar também Ó Você gosta de morango? Amo Então Ama? Então vamos lá Então vai ó Esse aqui é o nosso strawberry latte É um refresco A base de leite e morango Que Obviamente A nossa Maria Clara Também vai experimentar Que ela Que é a nossa Jacanzinha A nossa jurada Né? Então vamos lá Ó Vamos lá Ó Olha que cor mais linda Heeey Ó Ó os ladrão Vamo ó Esse não foi ladrão Foi ladra né? Vê se você gosta Uuuuh Uuuuh Acho que esse você vai ficar hein Vai ficar com esse? Ah Hahahaha Então vamos lá Eu acho Que na verdade Você vai acabar ficando com esse aqui ó Será? Esse aí gostou desse? Cara O unicórnio não tem jeito Cara Criançada ama Vamos lá Qual que foi? Esse aqui ó Um dos meus preferidos Esse aqui é Strawberry É Como é que é? Strawberry Strawberry Lemon soda Sensacional também Refresco a base de limão Laranja Morango Magnífico Gente do céu A gente pensa que é pouco Mas já tá dando pra né? Tá louco hein? Só nesse pouquinho Um pouquinho aqui ó Vou lá Faz você de novo Também? Tá igual a Ana Maria Braga Azedo né? Então ó Ficou a prova De que esse é pra quem gosta de uma coisa azedinha ou cítrica Fechou? Esse não é docinho Strawberry Lemon Soda Bom Eu particularmente gosto Então Hum Nossa Represcate Esse é sensacional Cara Eu não gosto de coisa doce Por mais que meu Meu corpo esbelto engane Mas é Olha lá ó A mãozinha Essa aí né Só tá roubando hein Maria Te contar hein Quem come mais Olha lá teu pai também Teu pai tá arrebentando ali Quem come mais lá Na tua casa Ali Teu pai? Ali Olha aí teu pai ó Roubando tudo ali ó Ó De manhã ele O pão de cereal Ele pão de cereal O pão de cereal O pão de cereal O pão de cereal Tudo isso só de manhã Pastel Na verdade teu pai tá trabalhando só pra comer né? É mais ou menos Então tá bom Tá entendo Ah meu Deus do céu Impressionante né? Vamos lá ó O que que falta? Esse aqui Vamos nesse? Vamos Então vai Vou deixar você experimentar Pega o cookie Pega o cookie Molha no chantilly Nossa Morde ele agora Vai 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 Vamos pegar agora O milkshake agora então ó Vamos lá ó Milkshake Ó Bora lá hein Com você agora hein Vem Vem Acho melhor você subir agora ó Levanta E experimenta Bom? E agora? E agora? Qual que você fica? Uh Esse aí Dá? Tô preferido? Então tá bom Então unicórnio da Maria Mas esse aqui ficou bom também né? Então tá bom Então ó Rafinha pó Mete bala Ó a mãozinha A mãozinha vai vir no cookie já já Ó a mãozinha ó Ó E agora? Vamos finalizar nesse aqui? Ou você tá aguentando ou não? Tá Tá aguentando? Pode ser? Pode ser Então vai Mais um Experimenta Que metida cara Bom Bom também? Gostou do creme francês? Gostei Gostou? Pode chichar mais Xuxa bastante no creme francês Xuxa Xuxa É Que chiqueza Mas você é muito metida Nossa Olha só E esse lacinho francês? Sabia que esse lancinho É a cara da França? É Você tá a cara da França Pessoal Ó Fala comigo Já é da minha época Fala pra mim Se ela não tá a cara Da bonequinha de luxo Ó Olha lá Com esse lacinho Com esse vestidinho Tá ou não tá? Editor Faz uma comparação aí Põe aí ó Ela desse jeitinho Põe do outro lado Da tela aí ó Divide a tela Bonequinha de luxo E põe ela do outro lado Com esse vestidinho Com esse lacinho Tá ou não tá? Tá ou não tá pai? Tá a cara Olha lá O pai agulhou Olha lá Não puxou o pai Não sei quem puxou Mas vamos lá Ah puxou Vai Gostou filha? Sim Então tá bom Quer experimentar mais alguma coisa? Não Não dá né? Então tá Então ó Faz o convite pra quem tá vendo a gente Ó Pessoal fala assim Eu não aguento mais Eu não consigo experimentar mais nada Vem aqui experimentar na creperia Eu não consigo ir Faz o convite pra quem tá vendo a gente Faz Gente eu não aguento mais Fala vem comer tudo que tem de gostoso aqui Tem de gostoso aqui Só? Acabou? E você Rafa? Quer terminar em algum idioma? Pessoal Terminar no português? Então vai Então vai Rafa Quer vir ter um jantar Aqui na nossa creperia? Pode vir A gente tá desconto É por conta desse cara aqui Rafa Rafa Creperiamoncherri.com.br Está ativo este e-mail Por favor Mandem os e-mails De quem quer ser pretendente Deste cara aqui Agora por favor Apresenta ele Cara eu não tenho nem descrição Pra poder falar desse rapaz Por favor vamos lá 1,80m de altura 1,80m Por favor Aparecer sentado Vamos lá Rafael Eu já tô em pé Vamos lá 1,80m de altura Aqui o Rafael 22 anos Procuro uma parceira sincera Honesta Companheira Pra se deliciar dessas coisas aqui Que no dia Esse cara construiu E agora a gente tá aqui junto Dessa caminhada Você vai dividir conta Rafa Como é que é Você é um cara que divide conta Vamos ver Você divide conta Rafael A primeira eu pago Mas tem o segundo encontro Que você é Rafa As meninas gostam de segundo encontro? Vamos deixar isso Pra conversar depois Vamos deixar isso em off Porque vai que né Depois atrapalha a minha imagem Com a meninada Não queremos isso né Vamos deixar essa primeira imagem Pra vocês moçada E tem algum gosto especial Rafa? Não Basta ser maior de 18 anos Por favor né Ai gente Esse moleque não presta Tô com pente na boca Meu Deus Rafael Pra idade Pra idade Pra idade Pra idade Maior de 18 anos Menor de 43 Aí tá valendo É isso Tudo que você não faz hoje né Rafael Não É tudo maior de 50 É tudo melhor de 18 Bom Alguma descrição mais? Não Só isso Nenhuma? Só isso? Tranquilo Tá bom Homens também? Só mulheres Só mulheres No momento só mulheres Então tá bom Vai aqui né Mas ó Por favor Foto O pessoal tem que mandar foto ou não? Pode mandar foto Manda currículo No arroba lá Rafael Mendes Manda lá Manda um direct Beleza? A gente criou o e-mail Rafael Quem mais usa e-mail Vamos fazer uma comunidade Rafinha Love Rafinha Love Comunidade Ó Pessoal ó Fora essas duas figuras Quer falar mais alguma coisa Amar? Não? Tá cansado de comer? Cansou de comer? As crianças têm um experimento De unicórnio De unicórnio Qual que você vai levar pra casa? O que que você quer levar? Esse aí? Então tá bom Vai levar pra casa Pessoal Obrigado mais uma vez Espero vocês aqui E ó Quem viu o nosso programa Shark Kitchen E viu esse nosso episódio especial Obrigado por terem ficado com a gente Até o final Podem vir pra cá Disserem que viu esse episódio especial Aqui com a gente E vocês vão ganhar 10% de desconto Tá bom? Só falar que viu esse episódio Vim aqui compartilhar com a gente Traga uma família Traga uns amigos Venham com os filhos Tio, mamãe, cachorro Papagaio, passarinho E vai ter 10% de desconto Aqui com a gente Combinado? Pessoal Muito obrigado Big beijo no coração Obrigado a equipe maravilhosa Obrigado a todo mundo Que tá com a gente Ao meu filho Que tá lá Na casa dos avós Minha esposa Que tá lá Na outra A gente continua Com as duas Lá no Poço das Águas E aqui E seguimos firmes e fortes Obrigado a vocês Que o ano de 2022 Seja maravilhoso E vamos firme e forte Tá bom, pessoal? Obrigado Um beijo no coração de todos E ó Esse programa não é pra lambari Só pra tubarões Big beijo Beijo 2022 Abençoado pra todos Valeu Beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo 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 Peraí Deixa o seu Zé sair da frente Turma Como é que vocês passaram De final de ano? Beleza? Peraí Peraí Tudo Tudo bem, meu querido Como é que você tá? Tudo bem Dá um tchau ali pra câmera Dá um tchau ali pra câmera Tão filmando Como é que passou o final de ano? Ah, foi bem, graças a Deus Foi tudo bem, graças a Deus Ô, meu querido Aí você Pode ser um brinquedinho do meu filho? Meu filho tem um brinquedinho aqui, ó Aí, ó Você vai dar pro teu filho aí, ó Dá um brinquedinho lá pra ele, lá Falou Valeu Ó Peraí Deixa eu trocar o Deixa eu trocar a filha aqui Shark Kitchen Básico avançado com professores especializados e também locação de quadras Aberto de segunda a sexta das oito às vinte e duas horas E sábados e domingos das oito às quatorze horas Agende já sua visita pelo nove nove um sete cinco quinze zero seis A Academia Monreale Tênis Clube Avenida Leonor Purlaneto Delgado trinta trinta e três Dentro do Hotel Monreale Resort Com a meu celular ponto com Você pode ter aquele celular que sempre sonhou Lá você encontra vários modelos de celulares novos e seminovos Com preço excelente e garantia de até um ano E mediante avaliação do seu aparelho Ele torna parte do pagamento na compra do novo Com parcelamento em até doze vezes sem juros E atendimento VIP Com todo o suporte de uso do celular E transferência dos dados do aparelho antigo para o novo Venha conhecer a meu celular ponto com Na Rua Junqueiras quinhentos No Shopping Passo das Águas Você sabia que a Royal cobre qualquer oferta Inclusive dos sites mais famosos de viagens? Traga seu orçamento e viaje com o melhor preço e segurança Na agência mais moderna da região Nossos agentes são apaixonados por viagens Prontos para tornar realidade a sua viagem dos sonhos Viva sua experiência de viagem com a Royal Venha nos visitar na Rua Junqueiras Número quinhentos Passo das Águas Shopping E com estacionamento grátis Telefone 3721 9009 Ou acesse royaltour.com.br Você conhece a Creperia Montcherry? A Creperia Montcherry é a maior rede de franquias de crepe francês do Brasil Já são mais de 10 franquias e mais de 3 lojas próprias espalhadas pelo Brasil Em Poços de Caldas são 2 lojas no Shopping Passo das Águas, no centro E no Shopping Poços de Caldas, um dos maiores shoppings do sul de Minas e região Só na Creperia Montcherry você tem a experiência de comer o autêntico crepe francês no Cone Além de porções, pizzas, fondue, sobremesas e drinks super refrescantes Creperia Montcherry fica aberta todos os dias da semana Sigam a Creperia Montcherry nas redes sociais Para saber sobre os horários de atendimento E ficar por dentro de tudo Creperia Montcherry O autêntico crepe francês no Cone Creperia Montcherry O autêntico crepe francês no Cone Cleopiler O autêntico crepe francês no Cone Co tô comicana Co ra inhale